O ataque coordenado contra as exchanges de criptomoedas foi iniciado. Cat Wood, do fundo Arkinvest, a terceira maior acionista da corretora, vendeu mais de um milhão de ações da Coinbase e as ações da exchange derreteram em seguida. A Kraken é investigada por contornar sanções dos Estados Unidos e permitir o uso da corretora por iranianos. Ou seja, se você é do Irã e compra criptomoedas na Kraken, os caras vão fechar a exchange porque você é do Irã. O senhor da Binance processa Bloomberg por difamação. E vemos aí mídias tentando denegrir a imagem de exchanges. E a FMI alerta contra criptomoedas que cairão para zero. E será que isso é mesmo possível? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, após o colapso da Terra Luna e da Terra USD, a preocupação de investidores e reguladores surgiu no mercado. Em conversa com o Yahoo nessa quarta-feira, o FMI declarou que as criptomoedas poderão cair para zero. E na fala, o diretor de mercado monetário de capitais do FMI cita inclusive a maior stablecoin do mercado, a Tether, o SDT, devido à forma como esses tokens são lastreados. Conforme a queda do ecossistema da Luna, causou um grande impacto em todo o mercado, levando gigantes à falência, a quebra de um token tão importante com tanto volume poderia ser devastador para o mercado. Enquanto as criptomoedas tentam se recuperar dos efeitos colaterais do colapso da Luna, outros projetos tentam ficar vivos em meio à falta de confiança do mercado. Como por exemplo, podemos citar a stablecoin algorítmica, o SDD, da Tron, que conseguiu retornar a sua paridade com o dólar. Com isso, o diretor de mercado monetário de capitais do Fundo Monetário Internacional, ou FMI, acredita que mais criptomoedas deixarão investidores no prejuízo em breve. E o grande problema dessas stablecoins algorítmicas é que elas trabalham sem ter 100% de lastro. E enquanto seus desenvolvedores acham isso uma boa ideia, as mesmas enfrentam o risco de uma corrida aos bancos, ou seja, um excesso de tentativas de saques simultâneas que não poderiam ser atendidas. E bom pessoal, o que estamos vendo é um ataque global do Estado e das mídias tradicionais falidas contra as criptomoedas. E por fim, o Bitcoin não vai cair para zero, porque é impossível desligar uma coisa que está apenas na internet, sem interferir em todo o resto. E é isso, deixa o like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais.